Quer ficar informado sobre tudo o que vai acontecer nas novelas bem antes de passar na TV? É bem simples! Inscreva-se aqui no canal e ative o sininho de notificações. Se você não ativar o sino, o YouTube não irá te notificar sobre novos vídeos. E assim você irá perder todas as atualizações. Então não perca tempo e ative já! Novela News, resumo de novelas. Transcrição e Legendas Pedro Negri